Gente, eu tenho pavô, a lagartixa, acabei de botar uma pra fora, a outra. Eu acho que elas estão vindo por aqui, pelo telhado. Meu Deus! Não precisa chamar, vai meu padrasto. Fazia uma escândalo, mas dessa vez eu vou tentar pegar ela. Me ajudem. Eu coloquei a bota, eu estava limpando a casa, passando o pano, fiquei na lagartixa, com uns popozinhos, achando que era bem, não era, do outro que eu descobri. Elas correm, correm parecendo que estão na Fórmula 1. Deixa eu abrir aqui a janela. Senhor Jesus amado. Então, ela fuja por aqui. Então, pra evitar. Eu vou abrir aqui. Pra ver se essa dificuldade tá bem. Ai, meu senhor. O Licksterno tá aqui. Vou passar esse ponto. Vou continuar aqui. Agora rezem comigo. Cadê ela, gente? Cês tão vendo ela aí? Ai, meu Deus do céu. Já estou em cima do botijão. E em nome do Senhor Jesus, amado dos amadinhos. Agora eu não sei ler que tá a chave e tem alguém buzinando lá fora. Espero que não seja pra mim. Ótimo. Ótimo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Ai, Senhor Jesus, amado. Subi no botijão de novo. 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 em uma velocidade, porque quando eu puxei a talpa ali, ela correu tônico. Eu até me assustei. Deixa eu ver se ela saiu do lugar que eu fui aqui. Você sabe me dizer? Estão paradas no mesmo lugar! Pô, ela é encorajosa. A gatinha tava dentro do balde. Vou puxar pra olhar. E se eu subia no sofá e ela vinha pra cima de mim, gente? Vocês me socorrem, viu? E se eu subia no sofá e ela vinha pra cima de mim. Acredite. Ai, ela fugiu. Eu acho que vou te chamar de padrasto pra me ajudar de novo. Será que eu vou conseguir, gente? Uma gatichinha. Queria ver se fosse uma coisa de vocês. Vou lá pra baixo do sofá. Eu já tava pegando ela. Caramba! Eu já tava pegando ela. Acesse? Isso aí não. Amém. 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 Olha os esconderijos de estéril. Só se eu descubro, gente, atrás do safá. Toda vez eu vou virar a casa toda pra pegar uma lagartixa pro povo. Tá difícil. Ai, Jesus amado. Pista de bota, ó. Bota que eu vou lá pro quintal. Botei pra não morder meu pezinho. Espera aí que eu vou chamar. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tudo isso começou com a minha mania de limpeza, viu gente? Eu fui pegar e limpar a casa. Vou até tirar esse tapete daqui. Vocês não sabem. Eu não sei o medo da chave. Estou tão nervoso que nem sei o medo da chave. Mas não está de cheio a tempo. É que novela, viu? Que novela. Não quero ver assim o jeito de ver. É o mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Já estou descamada, hein, Mariana? Gizzo chegou meu marido, sofreu do seu de que tarinha chão, filho de Deus. Gizzo chegou meu marido. 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 Do sofá. Você não vê um macho passando. Você não faz um macho passando. Mas eu vou fazer um macho. Você não tem algo. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Ei, moço! Moço! Ei! Geraldo, faz favor, Geraldo! Traga, garçom! Uma lagartixa! Botei uma pra fora e apareceu outra! Eu quero jogar ela dentro do balde! Oxe! Já derrubei a casa quase toda! É por isso que eu queria chamar o homem! Vem cá, faz favor! Rapaz! Vem cá, faz favor! Deixa eu te mostrar aqui onde ela tá! Ela tá pra debaixo do sofá, ali é o pé dela, né? Eu vou jogar esse balde aqui pra ver se eu consigo pegar ele! Ela vai passar pra cá, ó! É grande, Geraldo! Não é pequenininha, não! Aqui, ó! Deixa eu te mostrar uma coisa, pera aí! Então você vai passar daqui que essa daqui você pode me matar aí! Pera aí! Aí, ó! Joga esse balde, Geraldo! Não tava jogando ela fora! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Sua porra! O que é que a gente teve de boa! Eu até na vez que prender mais o sofá, quem disse que ela saiu? Certo! Ela tá presa aí, aqui no sofá! É, vá! Vá que eu vou puxar e não vou suspender! Vou vir o sofá pra ver ele! Não é que vai sacar essas balanças de morder? Não vai! Tem que morder! Ai, meu Deus! Cadê? Eu vou jogar esse sofá lá! Não vai cortar! Então, eu vou colocar aqui! Eu vou jogar esse sofá lá! Então, eu vou jogar esse sofá lá! E aí, ó!